Estamos iniciando a videoaula 82, comando padrão para montagem rápida de parafusos, porcas e arruelas. Esse comando é muito bom. Estou falando desse comando padrão. Primeiro, vamos inserir um parafuso. Vamos aqui inserir, inserir centro de conteúdo, que é a biblioteca do Inventor. Eu também chamo de loja de parafusos, arruelas e porcas gratuitos no Inventor. Você pode digitar a norma aqui, que você já localiza o parafuso rapidamente. Eu vou digitar a norma antiga de 912, Enter. Ele já localiza o parafuso. Ele já traz na norma atual, que a norma atual é ISO 4762. Clico no parafuso e clico em OK. Você insere qualquer peça normalizada por esse sistema. Vou usar M8 por 25 de comprimento. Diâmetro, métrica, diâmetro 8, 25 milímetros de comprimento. OK. Já vem o parafuso aqui junto com o mouse, na mira do mouse. Agora vamos montá-lo. restringir. Eu vou usar inserir. Vou pegar esta aresta com o centro desse parafuso. E vou pegar esta aresta aqui, onde vai o assento da cabeça do parafuso. Ele já montou. OK. Já tenho um parafuso montado. Agora ficou muito fácil. Eu venho em padrão. Ele pede para selecionar um componente. Eu seleciono aqui na árvore, que é mais fácil. Clico aqui no parafuso. Vai ficar azulzinho aqui e azulzinho o parafuso. Vou clicar em retangular, porque ele vai copiar em colunas, né? Retas. Aí eu seleciono primeiro a coluna 1. Aí eu seleciono esta aresta. Ele já está indo para o sentido que eu quero. Senão tinha que inverter aqui. Ele já está escorregando para o sentido que eu quero. Então aqui eu vou ter quantidade 10. E eu passo 30. 30 milímetros. Ele já montou os 10 parafusos. Um 9, né? Já tinha um montado. Agora eu vou aqui para a direção 2. A outra linha. Eu clico nessa aresta. A setinha está vindo para o lado ao contrário. Vai aqui em inverter. Ele já começou a escorregar para o sentido que eu quero. Agora aqui eu vou ter 3. E eu passo 65. Essa distância 65 é entre os centros dos parafusos. Aí eu dou OK. Já deu uma prévia aqui. Ele já fez uma prévia e já está mostrando a montagem. É só dar OK. Muito bacana. Já montamos todos os parafusos. É muito rápido esse comando. Se viermos aqui em visualizar. Metade, meia vista em corte. Eu clico numa face. menos 10 para inverter os sentidos. Aqui está todos os parafusos montados. Todos montados. Vamos para outro exemplo. Agora eu tenho uma peça redonda. Cilíndrica. Eu já fiz essa pré-montagem. Um subconjunto com essa pré-montagem parafuso porco e arruela. que seria... Eu fiz esse conjunto e inseri dentro desse conjunto. Então ele ficou uma montagem aqui dentro desta montagem. A gente chama de subconjunto. restringir. Agora eu vou usar o comando inserir novamente. Eu pego essa face da arruela e o centro. E vou aqui. Já montei. Aqui eu tinha feito com rosca que eu ia inserir só o parafuso. Então, aqui o certo é ter um parafuso, um furo passante. Aqui o certo é ter um furo passante. Se eu fosse usar só a rosca, eu não colocaria porca nem arruela. Só para a gente acrescentar mais coisas na nossa aula, eu resolvi colocar porca e arruela. Mas aqui seria um furo passante para fazer essa montagem. Se eu tirar a arruela e a porca, aí sim tem que ter rosca aqui para o parafuso rosquear na peça amarela. Agora, mais uma vez, eu vou no comando padrão. Agora, selecionar componentes. Eu vou clicar aqui na submontagem, no subconjunto. Ele já selecionou toda a minha montagem. Agora eu vou selecionar circular. Agora, ele vai pedir um eixo de rotação. Ou você seleciona essa face ou esta aresta. Vou selecionar a aresta. Ele já está me copiando 4 e 90 graus. Eu quero 12 a 30 graus. Ele já fez a cópia, as 11 cópias que ele já conta essa também. Então, são 12 cópias. É muito bacana esse comando. Dou ok. Está pronto a nossa montagem bem rápida de parafusos, porcas e arruelas. Eu queria agradecer a todos os inscritos no canal. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau.